Bom galera, então vamos começar isso aí. Hoje a gente vai jogar Zelda. Uhul! Caralho, cara. Como que eu consegui pegar alguém no Street Pass dentro de casa? Isso aí, o novo Zelda pra 3DS. Ele não é mais tão novo, mas who cares, né? Como o meu Link já tá todo boladão, então eu vou aqui no PvP porque já acabaram todas as missões. Olha. Eu realmente encontrei gente enquanto eu tava em casa. Eu tô dando volta nessa porra. Cadê o Dark Link? Ouvir dizer que tinha alguém aqui nas Ice Ruins. Aê! Fala negão! Ah, eu odeio essa fase. Maluco, mas eu sou muito burro. Long live the king! Vida longa, o rei. Morre, Mufasa! Ei! Seu bosta! Quero sozinho, você da puta! Sai! Ah, não! Morri, mas eu ganhei! Irene! Vamos lá, lá vem o negão! Cheio de paixão! Vem o negão! Cheio de paixão! Mufasa! Não acredito! Muito bem, eu acabei ganhando, só que eu não sei por que que a minha câmera parou de gravar, né câmera? Isso é o problema de não ter uma placa de captura pra 3DS. Mas foda-se, tudo bem, a gente tenta de novo. It's Bruno! Oi, Bruno! Bruno, here you come to town! Come to save the princess Zelda Ae! Vamos brincar, então. Ah, não acredito que você usou isso. Você é pequenininho, mas você é mortal, vem cá. Sério? Let it rip! Ah, você tá defendendo seu bovaco. Você é foguinho? Vai cuspir foguinho? Não. Que merda, eu sempre erro. Legolas, na sua cara. Morreu! Pra que dinheiro, né? Eu sou o Silvio Santos dessa porra! É muito boa. Mano, sai daí! Você é muito burro, hein, cara? Mano, você não usa isso nesse cenário. Eu rio na cara do perigo. Ganhei. Quem é o Silvio Santos? Eu. Isso é tão gostoso de quebrar. Cara, quem fez as texturas desse jogo... Meu, é um gênio. Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E aí, se vocês quiserem, eu faço mais... Mais gameplays. Eu não joguei tão bem assim, porque eu tô toda torta aqui. Porque eu não tenho uma placa de captura, mas tudo bem, vai. Então a gente vai ficando por aqui. Dá tchau, Link! Tchau! Como é que dá tchau? Tchau, galera! Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de assistirem os outros vídeos e compartilharem esses vídeos no Facebook, se vocês quiserem, se vocês acharem engraçado ou... Sei lá, pra me ajudar aí mesmo. Tipo, valeu, de coração. Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá